Olá pessoal, eu sou o Fernando e na sua game a gente está trazendo mais um vídeo aqui para o canal relacionado ao novo futebol da EA Play, tá? No caso o EA Sport FC24, tá ok? E antes do vídeo vou pedir a você que deixe o like e se você ainda não segue o canal, dá uma força aí pessoal e segue o canal, tá bom? Eu espero ajudar aí o pessoal iniciante e o pessoal aí que não consegue às vezes localizar o footdraft dentro do jogo, tá bom? Então a gente está com uma nova visualização, mudou bastante coisa e aí eu vou mostrar aí para vocês como entrar e jogar o footdraft do EA Play Sport 24, tá ok? Então vamos lá pessoal, eu vou falar sobre FC24, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no Ultimate Team Você vai clicar aqui no Ultimate Team, tá ok? Pessoal, lembrando, dá essa força, não esquece de deixar o like, tá? E se você ainda não segue o canal, siga o canal, tá bom? Então vamos lá pessoal, vocês podem ver que mudou bastante coisa esse menu aqui, ó, ficou bem mais simples, tá? Ele tá aqui em cima, ó, acima aqui, tá? E vocês veem ali, ó, início, notícias, objetivos, jogar, clube, DME, transferência, loja e opções, bom? Então vamos lá, você vai vir aqui, ó, em jogar, tá? E aí vai aparecer diversas opções aqui em cima Novamente usando aí o botão LB e RB, você vai navegar aqui, ó Então tem Spread Battle, Momentos, Rivais, Champions, Amistose, Lobo e Cooperativa, o Draft Online e o Draft Solo, tá? Então, antes de mostrar aqui, eu vou tirar mais uma dúvida aqui rapidinho, o pessoal pergunta muito sobre isso Qual a diferença do Draft Online pro Draft Solo? Vamos lá O Draft Online, você vai jogar contra outros jogadores que também estão fazendo o Draft, tá? Então não tem nível de dificuldade, você simplesmente vai fazer teu Draft e quando você for jogar, você vai jogar contra outra pessoa, tá bom? Já no Draft Solo, o que que acontece? Você vai poder ali escolher qual o nível de dificuldade você vai jogar Porque os jogos, apesar de serem online, você joga contra a máquina, entendeu, pessoal? Então no Draft Solo, você pode escolher, aí no caso, a dificuldade que você vai jogar E aí ali você escolhe ali, de acordo com a sua jogabilidade, tá bom? Fernando, e altera a premiação conforme o nível de dificuldade? Sim! Se você jogar no level máximo, a premiação vai ser muito melhor do que você jogar ali no intermediário ou no level mínimo, tá ok? Então vamos lá, pessoal, eu vou clicar aqui, ó O quanto faz aqui você clicar no online contra o solo, tá? Eu vou botar no solo aqui como se eu fosse entrar Então você vai apertar, tá? E aí você vai vir para esta tela, tá bom? Nesta tela, pessoal, ele aqui mostra pra você, ó Que você tem duas maneiras de entrar aí no PutDraft, tá? Você pode entrar com 15 mil moedas É, Fernando, o que que são essas moedas? Repare que ali em cima, ó Tem assim, ó, Draft Solo Aí do lado tá escrito Central Aí lá na ponta tem tipo moedinha com UT Igual ali, tá mostrando ali embaixo E tem ali, ó, 4.181 Aquelas moedas ali, se eu tivesse 15 mil moedas Eu já poderia entrar no Draft, tá? A outra forma de entrar no Draft É entrar com os FC Points, tá, Fernando? E consigo os FC Points Os FC Points, pessoal Você pode adquirir utilizando aí um cartão de crédito Ou seja, você vai pagar por esses Points, tá? Eu não sei quanto tá os Points, tá? Mas se vocês quiserem Vocês deixem aqui embaixo no comentário Que eu posso trazer aí pra vocês Os valores dos Points, tá bom? Ah, Fernando, mas tem uma outra forma? Sim, tem uma outra forma de entrar no Foot Draft É quando você abre um pacote E aí vem aquela medalhinha De um selo, né? Na verdade Dizendo que você ganhou um Draft Então quer dizer Aí você vai apertar aqui, tá? E ele vai te dar Antes de você entrar aqui Na verdade Ele vai te dar a opção de entrar no Draft Com aquele selo do Foot Draft Tá bom? Então, pessoal Eu vou pedir mais uma vez Se você gostou do vídeo Deixa o like E faça a gentileza, gente Ajuda aí o canal Siga o canal, tá bom? Eu sou o Fernando Derson Games Espero ter ajudado vocês E vou ficando por aqui Qualquer dúvida Pode deixar aqui embaixo Que eu vou responder a todos Muito obrigado e valeu!